Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha, filósofo novo, sim, aula nova, filósofo novo. E vamos aí, eu não lembro se na última aula eu falei, nós iremos finalizar o conteúdo do oitavo ano aí com Aristóteles. Sim, vou mandar um material em anexo pra vocês. Eu tentei resumir o máximo, mas ficou assim um pouco extenso. O que a gente quer que você faça? Presta atenção, leia esse material do Aristóteles antes de você clicar no link abaixo, porque esse material eu tirei lá do site Brasil Escola e você vai assistir um vídeo do site Brasil Escola que está abaixo desse material, o link do vídeo, só você clicar e já vai abrir no YouTube, certo? Pra você aprofundar aí nesse filósofo, que tem muita coisa interessante. E pra eu falar ficaria bem extensa e como eu falei uma aula diferente, né? Toda a aventionete falando, aí na outra vem a atividade de Aristóteles, na outra atividade de Aristóteles, e todas essas atividades, eu vou mandar assim, ó, mando quatro, na outra eu mando as respostas e abaixo novas questões, tá bom? Assistam o vídeo, o vídeo é pequeno, até por isso que eu optei, e bastante informativo. Caso vocês tenham alguma dúvida, só entrar em contato comigo que a tia ajuda vocês, tá? Beijo, galerinha, com Deus!